Música Música Você atira feito piadinho, seu trouxa! Música 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 O que é isso? Eu gostaria de não ser derrubado hoje. Eu gostaria de não ser derrubado hoje. Eu gostaria de não ser derrubado hoje. Eu não consigo ver o meu red. Eu gostaria de não ser derrubado hoje. 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 O que você acha que você acha? O que eu já conheço, né? É a mesma hora. É a mesma hora. Você não consegue, ó. Você não consegue, ó. É a mesma hora. Ok, mortais. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Obrigado.